Abertura Bom, vocês sabem que na verdade eu tenho uma espécie de emprego formal. Eu sou empregado de vocês. Vocês são 40 mil pessoas em Piracicaba, em Rio Claro, pá, 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 pá e no Brasil todo. São 40 mil pessoas que compram o meu disco, são os meus patrões. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso em que seja algo que eu ache que deva ser discutido. Abertura Abertura Quando eu estava começando a fazer a opereta, o disco, eu ainda não tinha uma ideia de que assunto tratar. Estava entre uma coisa e outra quando saiu uma pesquisa do departamento, professora Carmita Abdo, agora me lembrei o nome dela. Ela é diretora do departamento de sexologia da USP e saiu essa pesquisa que 70% das meninas do mundo universitário se queixavam que não tinham um prazer lá tão legal na relação sexual, porque os namorados acabavam tratando esse ato meio apressadamente, que aí tá lá escrito que elas não eram convenientemente excitadas, logo não ficavam lubrificadas e que aí sentiam dores na relação sexual, entre outras coisas, e que o namorado gozava e largava ela lá vendo a vida. Puta merda, que tipo de homem é esse que não tá interessado no afeto e no prazer da companheira? Puta merda, ou então eu tive sorte de ter a primeira namorada da minha vida, uma menina que gozava, porque depois eu conheci outras que não gozavam e vi que o problema é sério. Mas nunca pensei que dentro da própria universidade, nesse mundo civilizado de hoje, porque eu sou da Idade Média. Eu nasci em 1936 em Irará, era outro mundo, outra civilização, outra cultura, outro jeito de se relacionarem as pessoas, tanto no trabalho como na religião, como no amor. Então, enfim, nesse momento eu tomei a decisão. Aí eu e minha mulher começamos a estudar. A coisa mais preciosa que a gente estudou, embora a gente não esteja de acordo com a pessoa, porque tem muitos livros famosos sobre o problema da mulher, né? O livro da mulher do sardo, de Simone de Beauvoir, que é uma coisa muito importante. O livro da tal Mary, que eu dedico o disco, da tal Mary Wollstonecraft, não sei se é esse mesmo o nome dela, que é um livro. E assim, aquela americana que morreu agora, a Beth Frida, que morreu a semana passada. E aí, tem vários outros livros interessantes, mas o livro onde a gente achou mais coisa, mais pesquisa registrada, foi uma tal Riane Eisler, com a qual a gente nem comunga a mesma opinião. Mas ela pegou os tais documentos que foram achados no Mar Morto, agora na véspera do ano 2000, que foram documentos importantes sobre história. E então tem, enfim, ela conta a seguinte coisa. Quando a Europa, a Europa Central, que era uma região do planeta, onde se podia fazer lavoura, e lá as tribos tinham a mulher como companheira, que participava de decisões e tal. Então não houve no passado um matriarcado. Houve uma sociedade em que a mulher tinha direitos iguais. Porque essa porra da sociedade que a gente vive, é mentira, que a mulher não tem direitos iguais. Não tem. Tá aí junto e tal, mas tá sempre segregada. E tanto ela tá segregada, que ela tá com o diabo do pé atrás, como acontece na relação dos universitários de São Paulo. Naturalmente, assim, a pesquisa foi feita em 13 capitais. Não foi só na cidade de São Paulo. Então, em todo lugar que eu tô falando, tô falando com todos vocês. Tô falando comigo, com vocês. São as nossas meninas, né? Enfim, nossas futuras esposas, como eu já tenho uma. Nossas irmãs. Não, não tô falando de mocinhas do planeta Marte. Tô falando de nossas mulheres. Das mulheres que estão junto da gente. Eu acho que isso é importante. Que a gente não pode continuar nessa armadilha que a própria história do homem criou pra gente. A porra da história do homem criou uma armadilha pra nós, homens, na qual a gente tem um tipo de relacionamento com o ser que completa a gente. Pra vocês entenderem essa coisa do homem e da mulher. Por exemplo, eu acho que é o Parmênides, um filósofo grego, que ele considerava que um ser humano era um homem e uma mulher. Era o casal. Não era o casamento. A coisa só completava um ser humano quando tinha o ser feminino e o ser masculino. A coisa só que tinha o ser humano quando tinha o ser humano. A coisa só que tinha o ser humano quando tinha o ser humano. O que a gente tivesse um ser humano quando tinha o ser humano quando tinha o ser humano. Apesar de, como eu falei no jornal aí hoje, de toda a tradição histórica do trato da homossexualidade Nas tribos indígenas, essa coisa era tratada como se fosse uma espécie de coisa mística Ao contrário de nossa sociedade que segrega a homossexualidade terrivelmente Nas tribos indígenas, nas nossas tribos, que os portugueses acharam no Brasil Davam a essa coisa da homossexualidade uma coisa de, tinha um papel na sociedade Aquele tipo de procedimento e tal Enfim, essas coisas todas eu trouxe para o dia, porque também a homossexualidade faz parte Minha família mesmo tem um, o cara não entendeu ali Eu falei com ele, falei eu sou mulher, ele falou você é homossexual? Não, não estou dizendo que eu sou homossexual, estou dizendo que eu sou mulher É uma coisa completamente diferente Eu sou mulher é outra coisa Enfim, o disco foi mais ou menos feito nessas condições e com essas E também com minha vida pessoal com as mulheres desde que sou criança Desde que comecei a ter relação com a mulher de natureza sexual Porque desde criança que tinha a relação com as irmãs, com a mãe, com essas coisas todas E aí quando eu passei a ter relação sexual eu comecei a me interessar pelo assunto E toda a vida eu observei o que acontecia Porque foi uma coisa engraçada, a primeira namorada que eu tive ela gozava E tinha prazer, uma ocasião eu com a minha ideia de pecado completamente Meio maluca, meio rebelião, porque eu era um doido Comecei a dizer que eu estava com medo e tal Que naquele tempo era proibido comer a namorada E eu não comia a minha namorada A gente se experienciava a ponto de ter prazer sexual Mas não podia comer a namorada, no meu tempo, afirma, comer a namorada era um drama Pelo amor de Deus, era um inferno E aí, depois, quando eu comecei a ter relacionamento do mesmo tipo Com meninas que não gozavam, eu comecei a ficar assombrado O que é que deu de errado? Então amanhã vai dar certo Não dava certo Amanhã vai dar Não dava certo nunca Pô, essa moça é diferente da outra Porque a experiência da vida é assim No meu tempo não tinha aula de educação sexual, não Você sabia que você tirava esse bicho aqui Botava naquele buraco lá e tá acabado E o cinema americano era que nos dava aquela concepção de afeto daquele tipo E eu também fui embora, trocadá, no meu tempo, afirma, comer a namorada Who we own Então eu tenho rotieß, eu te convächen, o meu tempo, afirma, comer a namorada E quando eu não comecei, a mulher vai viver Eu vou traçar o que é que eu azar e ver Eulings sempre te tirar уетan waardela Eu vou pra mim já entretenho os meus desalegos O detalhado, o pecado, o frio, o domínio Tô conhecido que essa guerra assim Não acolhe muito demais Que eu aperfeiço a cor do mar A sinceridade de mim, o garoto De mim, eu me confio Para o mundo, o mundo, o mundo, o mundo Que amado, o mundo, o mundo, o mundo Que amado, o mundo, o mundo, o mundo Será a recalcada confiança De ser que a mulher era de mim Uma das cenas misteriosas de tal A sinceridade de mim, o garoto De mim, eu vou pra ti já entender E eu me confio Que amado, o mundo, o mundo, o mundo Que amado, o mundo, o mundo, o mundo Que amado, o mundo, o mundo, o mundo Aceitado de mim, eu me confio Que eu aperfeiço a cor do mar A sinceridade de mim Entre os países do mundo, a garoto Também não tem direito de ser Algum sabe a coisa que eu vou fazer Aquela cruel, clitorectomia Mas no Brasil você não é civilizado Não saímos com a unha sequer Mas se você quer a mulher Descubrimos a mulher Em muitos países que o mundo é na rua Também tem direito de ser Almoça deve-se nos fazer Aquela cruel, clitorectomia Arranca da outra e dois fora Saia para de gozar Não saímos com a unha sequer Mas no Brasil você não é civilizado Não saímos com a unha sequer Mas na pesquisa da mulher Descubrimos a mulher Algarve-se O que o cara é louco no brilho E a bolonha dos autelados O que o maior lugar será A renda para a cor e a sencilla Que a mulher deve Contra a senha do estresse de andar A sencilla Veja bem Eu moro num prédio de classe média Junto de mim O fundo A área interna do meu prédio Dá para um prédio Bastante mais Classe média mais alta Não quero dizer que é rico Mas já bem mais Bem mais luxuoso E eles tem uma churrasqueira Lá embaixo De repente Todo dia que tinha festa O prédio é mais novo do que o nosso Inaugurou depois que eu estou morando lá Toda vez que tinha festa lá só tocava pagode Eu falei Festa de rico só toca pagode Não diz que pagode é uma porcaria Que ninguém gosta Aí comecei a ficar doutor e pagode Porque uma vez por semana eu dormia ouvindo pagode Aí quando eu descia Quando eu tinha uma coisa curiosa Eu virava para o meu celador A música que fala tal coisa assim assim Ele diz Ah é do Belo Então Eu reparei Que os produtores de pagode Porque pagode é um produto muito vendido Um produto massificado e tal E os produtores São pessoas mais experientes que os artistas Estavam procurando uma certa variação do tema E aí tinha coisas Tinha sambas mais ou menos clássicos Sambas mais ou menos antigos Tudo com o nome de pagode E um deles Era muito parecido com o estilo de música que eu fiz Em 1972 Que foi um sucesso de público meu chamado Se o caso a chorar Amor deixei sangrar meu peito Tanta dor ninguém dá jeito E aí no outro dia eu perguntei De quem essa música Disseram a do Belo Eu falei pô Então eles tentam fazer mais ou menos tudo De samba que já foi feito Aí eu falei se é assim Eu vou nesse assunto da mulher Eu vou trazer o pagode Porque uma vez foi o seguinte Dois ou três anos atrás Estava um sucesso do Tchan Filho da mãe E era o segundo disco do Tchan A moça da produtora ligou pra mim Que queria que eu fizesse o release E ela aquela conversa Vou te dar os briefs Os briefs Não sei como é Aquelas conversas todas de publicitário e tal Porque nós queremos tirar Entre aspas né Nós queremos tirar o Tchan Da classe econômica E botar na classe executiva Executiva E tamo com uma bala Tamo com dinheiro pra fazer Quer dizer Tava mandando Eu pedi o dinheiro Pra fazer Eu É claro que estavam querendo Que eu influenciasse justamente vocês Que seguem o que eu falo No princípio eu falei assim Olha eu não tenho nada contra isso Me dá o disco que eu vou fazer Mas quando eu disse que chegou Eu não pude fazer Bicho É vocês talvez não tenham nem ouvido É um negócio de Chega a bundinha pra cá Chega a bundinha pra lá Eu digo Puta que pariu Como é que eu vou Falar de um negócio desse Que trata a mulher Eu fiquei com vergonha bicho Aí liguei pra moça Eu não reclamei de nada não Falei Puxa De repente eu vou ter que viajar Chegou um aviso aqui e tal Não vai dar Eu vou ficar apressado demais e tal E saí de baixo Aí eu resolvi botar o pagode Porque vi que os pagodes Tanto nas letras que eu ouvia Lá de casa Como nessa experiência De ouvir o disco Pra fazer o release Que eu não fiz É Segregam a mulher Eu trato a mulher Como carne de açougue Chão de dentro 50 Filé mignon Pubis 35 Traseiro 45 Que o traseiro é sempre mais querido Né? Deus me perdoe E a mulher sai com aquela porra Daquele bundão Lá as mulheres vão E as mulheres Colaboram um pouco com isso Né? Vão pra Pra física lá Desenvolver o bundão Amarra a cintura Com o bundão Ficar maior Vale a minha nossa senhora E outra coisa que tem gozado No negócio da mulher É o Vinicius de Moraes Aquele filar da puta Segregador de mulher Que as mulheres adoram É gozado isso, né? Que dizia As feias vão me desculpar Mas a beleza é fundamental Mentira A beleza não é fundamental Quando a mulher é muito bela Geralmente já tá assombrada De tanta paquera Que já tem o corpo Muito É... É... Escravo Desse concepção Que ela foi Se você pega uma moça feia Às vezes ela vai ser um amor Muito mais rentável Do ponto de vista de afeto Muito mais Que pode crescer E se desenvolver muito mais Música 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 Então tá, então tá, meu rapaz, eu vou pensar que já existe, mas primeiro eu quero mostrar algumas das crueldades que caem sobre a mulher nesses últimos tempos. Então o que tá escutando? Vamos ver. O que tá escutando? 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 O que tá escutando?